Galera, no vídeo de hoje você vai aprender a jogar de gigante de ferro no multiverso, vai aprender os melhores combos, a como fazer o especial dele, a como ficar invencível ali, que ele se transforma num robozaço imparável no multiverso, e você vai aprender os combos especiais e a como jogar com o gigante de ferro no multiverso. Vamos começar aqui com os combos do gigante de ferro e alguns golpes que ele tem. O combo simples dele, o frente-frente quadrado, você vê ali que tira um daninho legal do gigante de ferro, olha, dá 12 de dano nessa situação, e se você tiver o especial que eu já vou te mostrar como fazer, esse especial, que se o oponente te atacar, você pode tomar até 2 hits ou mais, que é os parafusos, já vou te explicar como funciona. Ele tem o cima quadrado, ele joga um projétil, né, aí fica um projétil ali no chão, você fala, o que que é isso? Você pode comer, e é um parafuso. Você tem que farmar 5 parafusos, é o baixo quadrado. Baixo quadrado, você vai farmando. Esse é o segredo do gigante de aço, gigante de ferro na verdade. Você vai farmando, ele faz 5, aí você ativa aqui, ó, você fica imune até um golpe ali de quebra armadura para você combar aí o oponente. O cima triângulo, ele gira o carro, né, eu não acho muito bom, só se estiver voando aqui, ó, no ar, né, nessa situação. Então, o baixo quadrado, ele joga o parafuso, igual eu falei, ele tem esse pulão aqui, que ele desce no dive kick. No chão, você pode fazer, você pode mirar aqui, ó, não acho uma boa escolha, porque é muito lento, gigante. Já basta ele ser lento, né, já basta ele ser muito lento. O frente R1, galera, o frente R1, ele joga isso aqui, e cai o parafuso. O frente R1, se você carregar, dá um pouquinho mais de dano, e sempre cai um parafuso, você vai lá e farma, né, nessa situação. Mesma coisa, se você pular, ele dá um chute, ó, ele fica dando esse chutinho aqui, que ele gira o oponente, às vezes ele levanta o oponente, ó, e também ele tem esse chute aqui, que é muito bom. Esse aqui é muito bom, dá até para você carregar, mais ou menos igual aquele do pernalão, que é uma bicuda. Só que você vai combando o oponente, né, aqui, ó. Opa, acabei fazendo errado. Esse golpe aqui é muito bom, também você está usando, que ele deixa fogo no chão, né, você tem que estar com essa melhoria aqui, ó, Esse perk aqui do pós-combustão, o pós-combustão, você tem que estar com esse perk, porque você pulou e baixo o quadrado, ó, você incendeia o chão, que aumenta o dano do gigante de ferro, né. E aí, aquele chutinho, que é o frente quadrado na diagonal, né, e aqui o L1, que é aqui o armor dele, igual eu falei, você tem que ficar parmando o parafuso. Ele tem o cima quadrado, olha isso aqui, o oponente se bater, por exemplo, aqui, ele tem o frente triângulo também, que é essa ombrada aqui, ó, E é muito boa para você sair, né, se está caindo aqui da arena, você usa o frente quadrado, o frente triângulo, galera, ó, frente triângulo. Olha o quanto que pega, o gigante, você sabe que não voa, ele tem aqui o combustível, né, você vai aqui, Você pode descer no dive kick, que é aquele que eu falei, ó, ó, ele vai levantando o oponente muito alto ali, E se o oponente não estiver ali, não desviar, você joga ele para fora, né, do cenário, muito fácil. E agora o segredo para você comer os parafusos, para deixar ele muito forte, é o para baixo quadrado. Come o parafuso, para baixo quadrado, de novo, para baixo quadrado você vê que aperta o L2, é a mesma coisa, aí você fica com o arma. E ele tem a versão dele que é carregadaça, a versão dele que é carregadaça, né, você tem que dar mais ou menos ali, Ele sempre vai pegar porque você tem que dar muito dano, num contra um, às vezes é bem difícil você conseguir, Só se a pessoa ali tiver, ali, ó, aparece ali em cima, proteja seus amigos, aí você aperta, ó, ele vira. No quadrado você atira esses, ele vira um robôzão, no quadrado você vai atirando esses mísseis, Praticamente você vai apertando o quadrado sem parar, galera, você não toma hit, E o triângulo ele solta essa bolha aqui, ó, vermelha, acabei errando aqui, Mas ele solta uma bolha verde, né, que prende o oponente, vai tirando dano, você aproveita, E faz mais dano ainda, tá em cima dele, Eu acho que você tem que dar mais de 150 de dano, galera, mais de 150 de dano. Toda vez que você jogar esse projétil também, ó, e ele cair aí no cenário, você vai lá e come o parafuso. Baixo quadrado, lembra? Baixo quadrado, de novo, com o L2 você come aqui o parafuso, Aí você vai fazendo o dano, por exemplo aqui, E esse aqui eu não recomendo vocês usarem, galera, demora demais, né? Ele tem um agarrão, que é o frente triângulo, Você pode arregaçar ali o oponente ali, você vê o dano que faz o gigante de fé, O frente triângulo, né, que você agarra ele, Aí você pode fazer o que você quiser, A melhor coisa é você jogar ele pro alto, é muito bom quando você, ó lá, ó, Já carreguei a versão forte dele, Ó o triângulo que faz, Vamos ver se o triângulo vai aqui, Você tem que atirar primeiro, eu acho, Vai atirando, Ó lá, o triângulo, Essa bola verde, ó, Pegou no salsinho e já era, Já era, já era, É muito forte quando você atinge aí, E você sempre vai conseguir atingir no 2 contra 2, né, No 1 contra 1, Acho que você vai já matar o oponente, Já vai ter tirado ele da plataforma, Então, o frente triângulo, você joga o oponente pra cima aqui, ó, Por exemplo, não com cima triângulo, Frente triângulo, cima quadrado, Ó, você pode acabar jogando o oponente pro alto, Aqui é o chute dele, né, Olha isso, É muito forte esse chute dele, Igual o perk que eu falei pra vocês usarem, Que ele incendeia o chão, Ó o boneco tomando dano ali, Aí tomando dano quantinho, O frente quadrado, quadrado é sempre o melhor, Ali, como? Pra ele fazer, Então agarra um muito monstro, né, Você pode ver aqui, ó, Aqui eu já posso virar a versão carregada dele, Você fica apertando o quadrado sem parar, galera, Aqui que você tem que aproveitar pra tirar dano, Aperta o triângulo também, Ele dá umas bicudas, Aqui, ó, você pode ver, Olha o que ele faz, Aqui é com o L1, Ele vai soltando ali os mísseis também, Igual eu falei, Você tem que tirar mais ou menos 150 de dano do oponente, E ficar farmando, né, o parafuso, Ficar farmando, Você aproveita quando o oponente tá longe, Vai lá, a farma, o parafuso, Igual o gigante, ele voa, né, Ele é muito bom, Se tiver caindo aqui, você vai voar, Ele só perde ali, Quando você perdeu o combustível, A dica que eu dou é frente triângulo, ó, Ele vai quase ali a metade do cenário, né, Olha aí, o frente triângulo é muito bom, Porque tem, olha isso aí, Igual o chute, Com o quadrado na diagonal, Dá uns dois chutes, né, Seguido ali, Esse aqui, ele dá uma cabeçada ali, Ele come o negócio ali na frente do oponente, E às vezes cai, E conta como um parafuso, Sempre quando você jogar o zone também dele, Que é esse aqui, Né, Mesmo que não bater no oponente, Você pode ir lá, E pegar, E comer, Muita gente gosta de fazer isso aqui, né, Aquele dive kick, Que foi nerfado, né, Não é muito bom você estar fazendo, Olha isso, Eu agarrei o oponente depois do combo, Né, Você vê aqui, ó, Agarrei, Não dá para agarrar a segunda vez, Né, Já era o oponente, 160 de dano, Já carrego a minha forma ali, Olha isso, E você pode usar também, Com o L1, Um L1 que ele fica ainda, Com a invencibilidade, né, Com a armadura, Acabar rapidão, É ali um momento para você, Spamar projétil mesmo, né, Você pegar um monte de projétil ali, Essa aqui é a dica que eu dou, Você joga o oponente, Às vezes você agarrou ele, Com o triângulo, né, Você joga com, Cima quadrada, E vai, Aqui, ó, Tentando jogar ele, Pra fora, Do cenário, Aqui, Com o cima quadrada, O gigante de ferro, É incrível, galera, No dois contra dois, Ele é muito efetivo também, Num contra um, Ele é muito forte também, Ele pra mim é um tirá, Na minha, Na minha análise aqui, Eu acho que ele é um tirá, Fiz até uma tirlist aí, né, Dos melhores personagens, Tire S, Tirarte B, Dá uma conferida aí no canal, Que tá muito legal, Pra vocês aí, Que tão começando no multiverso, Ter uma ideia aí, Dos personagens mais fortes aí, E mais fracos, Então é isso, galera, Acho que eu expliquei tudo, E o certinho aí, Do gigante de ferro, Se eu esqueci alguma coisa, Comenta aí embaixo, É um ótimo personagem, Tô até jogando com ele, Né, Nas lives, Quem não me segue, Segue lá, Thiago Vans TV, Faço lives de multiverso, Todos os dias, E, A gente joga junto com a galera, Sempre jogo, Com um amigo ali, Né, Pra gente ganhar mais XP, E mais moedinha, Né, E não se esqueçam, Dos parafusinhos, Né, Os parafusinhos, Se vocês esqueceram, Já era, É uma habilidade única, Que o gigante tem, Além disso aqui, Desse carregamento total, Aqui, Eu falo que é um carregamento, Porque, Eu tenho que sair de perto, Quando ele vira isso aqui, Se eu estiver lutando contra, O gigante de ferro, E o cara virar, Olha isso, Tô até com armadura aqui, Aí eu continuo com armadura, Você vê que os parafusos, Ele fica em volta dele, Né, Então por isso, Você tem que ficar farmando, Sempre farm 5, Né, Farmou 5, Já sobe ali, Ó, Até que é rápido, Não é, É meio demorado, Né, Se o oponente estiver moscando ali, Se aproveita, E farma, Não esqueça de ficar anoiando, Esse dive kick aqui, Que se você pega, Por exemplo, O superman, Você vai de, Não, Na verdade não, Porque ele tem um pouco de armor, Né, Mas é muito fácil, Para fugir, Desse dive kick, Né, E não se esqueçam, Daquele perk, Que eu falei, Né, Olha, Você incendeia, O chão, Olha o dano, Que ele causa, Ele é um monstro, Né, É um monstro de ferro, Meu Deus, É muito forte aí, O gigante de ferro, Recomendo vocês, É um personagem bem fácil, Jogar também, Muito fácil, Olha isso, É muito fácil, E o cara é muito forte, E é difícil, De derrubar o cara, É muito difícil, De derrubar, O gigante de ferro, Então é isso galera, Já tem aí, Tutoriais do Batman, Lequina, Pernalonga, Superman, Quem que vocês querem, Ver os próximos tutoriais aí, Para começar a jogar, O multiverso, Fazer combos especiais, Então é isso galera, Muito obrigado pelo apoio, E fui! Tchau, E aí, Tchau, O que é isso?